Seis e meia da manhã, tem neném com fome. Mamãe vai trocar esse neném e dar uma mamadeira. Bom dia, meu amor. Bom dia. Tá sorrindo? Eu sempre espero ela dar uma acordada antes de trocar. Tá rindo? Ah não, que linda, mamãe. E aí quando ela tá bem acordadinha, a gente começa a trocar a roupinha dela. Vamos começar a trocar a fraldinha, não é, meu amor? Bom dia, mamãe. Bom dia, princesa. Ai, que neném linda. Vamos trocar a fraldinha, meu amor. Yes? Vamos, vamos, vamos. Opa! Saúde! Saúde! Pronto, vamos tomar café da manhã. O mamãe já está pronto. Bom dia, papai. Bom dia. Tem neném com fome aqui? Yeah. 11h30 da manhã, enquanto a gente come um oatmeal, a Olivia fica na cadeirinha por alguns minutos. A Midwife recomendou que não deixasse ela por muito tempo na cadeirinha, porque ela é bem novinha. Enquanto o papai faz atividades com a Olivia, ela ficou na cadeirinha um pouquinho, e aí ele colocou música e ela já começou a dormir. E aí, enquanto isso, eu estou aqui na cozinha de pijama e é maternidade mesmo, né, gente? Porque agora tem que ser tudo rápido. Que delícia! Ah, não, mamãe! Que linda! Agora o papai vai dar um banho de balde pra ela relaxar. Ela se sente bem mais confortável no balde do que na banheira. Então a gente alterna um dia na banheira, um dia no balde, um dia na ducha com o papai. Ah, que linda, mamãe! Tem neném com fome já. Sim, quando Olivia está com fome, você ouve ela grita, sempre antes de comer, ela vai um pouco no seu balde, e ela vai treinar o seu neclo e os músculos no seu bago. E o seu crio é não, e isso significa que ela está com fome. Que fome, papai! Mamãe já fez a mamadeira, já está pronta. Ela já toma 150 ml. Que delícia! E agora eu vou colocar roupas da Olivia na máquina. Aqui estão as roupinhas toalha da Olivia. E aí agora eu vou lavar as roupinhas dela e vou tomar um banho e colocar uma roupa. Quase 3 da tarde agora que eu vou tirar o pijama. E esse aqui é o produto que eu uso pra lavar as roupinhas da Olivia. Ele é bem grande, dá pra 20 lavagens. E eu gosto bastante do cheirinho, é muito bom, eu não uso amaciante, eu só uso esse produto aqui. E ele é um dos mais baratos que eu encontrei no mercado. Já tomou banho, já passou uma base no rosto pra ficar melhor apresentável, não é mesmo? E agora é hora da mamãe curtir esse nenê mais lindo do mundo. Eu amo sorrir mamãe, eu aguento isso. Eu amo a minha mamãe, eu sou apaixonada pela minha mamãe. Ah, estamos aqui conversando, um papo de mãe pra filha. Aham, o look do dia, quem aguenta? Olha esse look. Que nenê mais linda, meu Deus. Tem nenê ficando loira, tem nenê perdendo os cabelinhos e tá ficando loira. Ah, já quer falar com o mês de vida? Ah, que sono. A roupinha dela tá um pouquinho grande, mas é que ela já tá usando o número 62. O 56 já tá pequeno. E aí o 62 fica um pouquinho grande, mas tá ótimo porque não aperta tanto. E aí todos os dias nesse horário a gente fica aqui, batendo um papo, brincando, ouvindo música, sorrindo. Olivia é agora dormir. Alguém se acordou. Oi, Pepe. Olivia dormiu por, eu acho, uma hora e uma hora e uma hora. E agora é hora de comer sua comida Ela vai beber um pouco Ela teve ela chorando 5 minutos Porque ela quer mostrar ao papai e mamãe Que ela está muito hungry E mamãe está fazendo sua comida Estou preparando o mamãzinho dela Ela está nervosa já Porque ela é dessas Ela fica nervosa quando ela está com fome Então o mamãe já está pronto Você colocou 150 mililitros Eu coloco Ela já toma 150 ml E 5 colheres de fórmula Essa aqui é a fórmula dela Hero Comfort Quem nos indicou essa fórmula foi a Midway Na composição dela Já é para beber com refluxo e cólica Então é ótima Essa fórmula deu super certo para a Olivia Ela nunca teve cólica Ela tem refluxo Mas não é tão forte assim Que fomicinha E fomicinha Olha E aí Ups Leca Hum Ok, agora o papai vai dar o mamar. Tudo bem agora. E tem neném cochilando aqui. Caiu no sono. Ela tava deitada na almofadinha dela, e aí começou a resmungar. Primeiro a gente tava brincando, ela sorriu bastante, depois começou a resmungar. E eu coloquei no colo e olha, capotou. Tá um sono profundo aqui. O papai foi pro treino de judô, e estamos só nós duas. E daqui a pouco ele chega e a gente dá mamar de novo pra ela, e ela dorme de novo. Tem neném chorando com fome. Mamar já tá pronto. Agora tá na hora do mamazinho dela. Ela chora até que eu preparo o mamar, ela fica super nervosa e chora. Mas aí é só porque ela tá com fome. Agora o mix tá com a Olivia na sala, e eu tô colocando as roupinhas dela pra secar. E é assim que eu faço todos os dias. E é assim que eu faço todos os dias. E aí 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 E aí